Fala nação churrasqueira, tudo bom com vocês? Pois é, demorou, mas saiu. A gente tá fazendo agora o sorteio dos 10k. Já passamos um pouquinho, estamos quase chegando lá nos 15. Mas só agora a gente conseguiu reunir todos esses produtos maravilhosos que todo churrasqueiro tem que ter. A gente tem aqui lenha, tridentes, peto giratório, molhos, kit de sais, molho para seu churrasco e fumaça líquida. E esse boné lindo e maravilhoso dos loucos por churrasco. E para quem quiser comprar um avental igual a esse, manda um e-mail para laricanabrasa.com que eu tô vendendo. Esse daqui vai para o kit de sorteio de presente para o ganhador. E para você ganhar todos esses produtos maravilhosos, veja aqui na descrição o passo a passo. Muito simples e muito fácil. Boa sorte a todos e vejo vocês na próxima!